Ela veio quiete, e hoje eu tô fervendo Ela veio quiete, hoje eu tô fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Mexeu com R7, vai voltar, caixa tá ardendo O Enip é, baile de favela Que a Marconi é, baile de favela Que a São Rafael é, baile de favela E os menor preparado pra fudir, cate a Tadela, vai O Enip é, baile de favela Que a Marconi é, baile de favela Que a São Rafael é, baile de favela E os menor preparado pra fudir, cate a Tadela, vai Baile de favela Baile de favela Baile de favela E os menor preparado pra fudir, cate a Tadela, vai Cate a Tadela, vai Ela veio quiete, hoje eu tô fervendo Ela veio quiete, hoje eu tô fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Mexeu com R7, vai voltar, caixa tá ardendo O Enip é, baile de favela Que a Marconi é, baile de favela Que a São Rafael é, baile de favela E os menor preparado pra fudir, cate a Tadela, vai E os menor preparado pra fudir, cate a Tadela, vai E os menor preparado pra fudir, cate a Tadela, vai E os menor preparado pra fudir, cate a Tadela, vai E os menor preparado pra fudir, cate a Tadela, vai E os menor preparado pra fudir, cate a Tadela, vai E os menor preparado pra fudir, cate a Tadela, vai E os menor preparado pra fudir, cate a Tadela, vai E os menor preparado pra fudir, cate a Tadela, vai E os menor preparado pra fudir, cate a Tadela, vai A Marconi é baile de favela E a São Rafael é baile de favela E os menor preparado pra fuder com a chota dela vai